Tiago Pavinato, diga pra ver. Parabéns, não deveria ser assim, mas parabéns, legítima defesa. Teve um crime contra fazendeiros e os fazendeiros reagiram a isso. Desocuparam duas fazendas e hoje, à tarde, mais uma foi deixada pelos próprios bandidos do MST. Bom, o que me assusta nisso tudo é a passividade do Estado da Bahia. Porque é, e repito aqui, não me canso de dizer porque é que o secretário de Segurança Pública da Bahia não está preso. A exemplo do Anderson Torres, de Brasília. Porque é que o governador da Bahia, que é do PT, não está afastado. O governador do Distrito Federal está afastado até hoje. Porque é que não se decreta a intervenção do governo federal na Bahia, afinal de contas, eu estou falando do mesmo buquê de crimes no dia 8 de janeiro e no sul da Bahia. São os mesmos tipos penais. É o mesmo tratamento penal. São quase mesmíssimos, idênticos os artigos do Código Penal. Mas lá não. Lá vale o deboísmo. Os sem terra estão saindo lá. Estão indo embora. Nada acontece. Estão lá com a arma do crime na mão, fumegando, que é a situação de flagrância do crime. E nada acontece. Eles são intocáveis. A eles não se aplica a lei. Onde é que está a autoridade brasileira? Olha, hoje eu vi na Folha de São Paulo que o Alexandre de Moraes e a Rosa Weber foram para a Colmeia. Eles iam para a Papuda também, mas desistiram. Lá na Colmeia falaram com algumas detentas. Segundo a Folha de São Paulo, eles explicaram para elas o seguinte. Olha, vocês estão presas e as condutas de vocês serão individualizadas. Esse foi o verbo que o jornal Folha de São Paulo usou. Como o Alexandre de Moraes não dá entrevista para a gente, eu me atenho à notícia dada por quem ele dá entrevista. Então, a Folha de São Paulo usou esse verbo, o verbo ser no futuro. Serão. Na terceira pessoa do plural, futuro, serão. Ou seja, se as condutas individuais não foram individualizadas, não poderia haver prisão preventiva. Mais ainda, sem a audiência de custódia no modelo da lei, não poderia ter havido a conversão da preventiva. Mais ainda, sem a individualização de conduta das pessoas do 8 de janeiro, sequer poderia haver denúncia do PGR, da Procuradoria Geral da República. Agora, eu olho, o Sem Terra, lá, cometendo a mesma sorte, o mesmo número de crimes e nada acontece. E aqui, sequer poderia ter havido denúncia sem a individualização da conduta. 751 pessoas ainda estão presas. 655 foram colocadas em liberdade provisória. Exagerada, mas colocadas. Ou seja, somando, 1.406 pessoas foram denunciadas pelo PGR. Se eu for me ater ao verbo usado pela Folha, pessoas que terão a sua conduta criminal individualizada, elas não poderiam ter sido sequer denunciadas. Sim. Então, eu tenho aqui o STF mantendo presas as pessoas sem conduta individualizada. A PGR tendo denunciado essas pessoas. O que é isso? É crime de abuso de autoridade. Lei 13.869 de 2019. O Judiciário comete os crimes do artigo 9 e 20, ao manter essas prisões, e a PGR cometeu o crime dos artigos 27 e 30, a denunciar essas pessoas. E a PGR cometeu o crime dos artigos 27 e 30,